Dezenas de motos e bicicletas motorizadas foram apreendidas no Vale do Aço. Em Ipatinga, 15 motocicletas e 13 ciclomotores envolvidos em infrações. A legislação de trânsito foram apreendidas. Ah, nós estamos assistindo com o assunto aqui, que é o assunto do momento. E é mais, é pra esclarecer quem ainda tá nessa pilha que dá tempo de sair, viu? É. A Gisele vai contar como é que foi essa movimentação pra gente aí, Gisele. Olha, Nico, e foi um movimento que foi combinado pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Os motociclistas, eles postam ali os locais e o horário onde eles vão fazer este rolezinho. Como aconteceu do dia 24 pro dia 25 de dezembro, né, no Natal. Eles programaram isso no início ali da madrugada. E os principais pontos de encontro destes motociclistas são a Avenida Brasil, aqui em Ipatinga, a BR 381, né, onde possui uma faixa extensa pra poder eles fazerem aí as manobras, inclusive manobras arriscadas. Eles empinam, equilibram as motocicletas, mesmo com as pessoas na garupa, tá bastante arriscado. Em Coronel Fabriciano também existe esse movimento e lá, o principal local é ali na Avenida Magalhães Pinto. Então, a polícia conseguiu, inclusive, apreender aqui em Ipatinga diversos ciclomotores, que são as bicicletas motorizadas e também apreender 15 motocicletas. Olha só, muitos destes casos, Nico, muitos destes condutores, inclusive, não possuem habilitação, as motocicletas apreendidas também estavam ali com os documentos vencidos, além de colocar a via pública em risco, eles próprios em risco. Agora, é saber se a polícia militar vai realizar alguma operação, né, do dia 31 para o dia de janeiro, porque a tendência é que estes rolezinhos, né, que estão sendo articulados em todo o Estado, voltem a acontecer. Eu já solicitei a assessoria de comunicação da polícia militar, perguntei, inclusive, se vai haver alguma operação neste sentido e a gente aguarda a resposta. Volto com você, Nico. Muito bem, Gisele, parabéns. A gente aguarda a resposta também, né, para saber das autoridades, né, que faz providências, que tipo de coisa que tem gerado a partir desse hábito comum, né. Acaba sendo uma questão geracional, né. A minha geração gostava de outras coisas, né, não tão perigosas assim, né, brincadeiras mais inocentes, outras nem tantas, mas de posse de uma motocicleta, a pessoa fazer esse tipo de manobra, sinceramente, é pagar para ver, tá, e acaba vendo.